Uma indicação foi protocolada na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul solicitando com o Executivo Municipal, por meio da Secretaria Competente, disponibilize um curso de defesa pessoal voltado especificamente para mulheres. A justificativa por trás desta iniciativa é clara e urgente, promover o desenvolvimento de habilidades de autodefesa para as mulheres da comunidade local. O objetivo é fornecer ferramentas tanto físicas quanto psicológicas para que possam se proteger e agir em caso de tentativa de agressão. O curso proposto não apenas visa ensinar técnicas de defesa física, mas também busca fortalecer as mulheres emocionalmente, proporcionando-lhes confiança e empoderamento. Este tipo de formação é essencial para a prevenção de situações de violência e para a capacitação das mulheres a agirem de forma assertiva em caso de confronto. A indicação foi enviada ao Executivo Municipal para a ciência do pedido. E aí Legenda Adriana Zanotto